100% em uma semana. Agora é oficial, não é mais uma questão de ser, mas uma questão de quando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Esse é mais um episódio da série Revisitando Pieces, que se você ainda não assistiu, confere aqui no link que eu vou deixar pra você, assim você conhece não só o meu projeto atual, como toda a trajetória da minha carreira que envolve essa série. E também é mais um plantão catarse, porque hoje eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo com a campanha de financiamento coletivo desse meu novo livro. Essa série é muito especial e eu acho que a gente tá vivendo uma época tão doida no mundo que mais do que nunca se faz necessário a gente parar pra olhar pra esses pequenos momentos poéticos, pra pensar no que a gente sente sobre eles e pra valorizar, acima de tudo, os nossos relacionamentos com quem a gente ama. Pieces é totalmente sobre isso. Mas calma, vamos conversar um pouquinho melhor sobre esse projeto e como ele tá nesse momento. Esse novo livro tá no catarse porque depende do apoio, do seu apoio, pra virar realidade. Mas olha que incrível. No último plantão do catarse que eu fiz, na semana passada, a gente já tava com 90% da meta atingida logo no final da semana, logo no domingo. E hoje é domingo de novo, dia 23 de agosto, e na atualização de hoje a gente não só conseguiu bater a meta inicial de 100%, que aconteceu na terça-feira à noite da semana passada, como a gente já tá em 130% dessa meta. É muito, muito legal. Então, agora não é mais uma questão de se o livro vai ser financiado e vai existir, é uma questão de quando. Então, com 100% da meta atingida, a gente já consegue fazer a primeira tiragem desse livro, todo mundo que apoiou vai receber o seu exemplar autografado, e claro, também as recompensas que escolheu, mas não é o momento da gente relaxar. Essa campanha ainda tem um prazo de muitos dias, ela vai até dia 11 de outubro, que é o meu aniversário. Então, se você ainda não apoiou, não deixa pra depois. Apoie agora, porque o seu apoio vai ajudar a gente a atingir metas estendidas. A primeira meta estendida, que eu revelei no plantão Catarse da semana passada, era que todo mundo que apoiou o livro com o volume impresso, ou seja, o volume físico do livro, vai ganhar uma peça de quebra-cabeça, de um quebra-cabeça da ilustração da capa. Então fica comigo, que até o final do vídeo, eu vou te revelar qual vai ser a próxima meta estendida. E como eu prometi pra vocês, vai ser bem legal. Na sexta-feira passada, eu fiz uma live. Nessa live, eu tava fazendo as cores da ilustração da quarta capa de Pieces Parte de Mim. E além disso, conversando e respondendo as perguntas de todo mundo que tava presente. Aliás, se você tava lá presente nessa live, muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal pra mim e espero que você tenha curtido também. E nessa live de comemoração de mais de 100% da meta, que a gente já tava em 125% da meta, eu revelei algumas novidades sobre a campanha. Então vamos pras novidades desse plantão Catarse. Nós vamos ter mais uma cota de recompensas com Pieces Parte do Todo, que é o meu livro de 2016, publicado pela Marsupial Jupati Books, e que é o livro irmão do Pieces Parte de Mim. Essa recompensa tava esgotada no Catarse, algumas pessoas queriam fazer esse apoio e não puderam, então fiquem tranquilos, porque logo logo ela já vai estar disponível de novo. E também, junto com as recompensas de Pieces Parte do Todo, também volta a ser disponibilizada a recompensa do Mega Super Combo Mario Kau, que tem, além de Pieces Parte do Todo, meus outros títulos, como a série Monstruário, Morfine, Quando a Noite Fecha os Olhos, e Nós, que também tava esgotada, mas eu já consegui mais algumas pro estoque. Outra novidade é que muito em breve vai entrar no ar mais uma recompensa novinha, que é combinando o livro Pieces Parte de Mim e um caderno. Esse é um caderno muito especial, ele é personalizado pra essa campanha, pra esse livro e esse projeto. Aproveitando o gancho da ideia de Pieces, né, que são os pequenos momentos poéticos da vida, nesse caderno você também vai poder anotar as suas memórias, os seus sentimentos, as suas ideias, fazer os seus desenhos e rascunhos, e guardar cada pedacinho de vida interessante que acontece com você. Ah, e na primeira página desse caderninho vai ter um rascunhinho meu. Essa recompensa do caderno vai ser limitada, especialíssima, então fica de olho nas minhas redes sociais, pra você saber quando ela vai estar disponível e você poder aproveitar. Beleza? Ah, antes da gente falar da nova meta estendida, uma dica, se você já fez o seu apoio na campanha de Pieces Parte de Mim, mas você gostaria de ampliar o seu apoio, você pode fazer o seguinte, um novo apoio sem escolher recompensa. Então, vamos supor que você já apoiou só o livro, esse apoio é de R$35,00 mais o frete. Vamos supor que você quer ampliar o seu apoio pra incluir o caderno, aí você vai lá no Catarse, faz um novo apoio sem recompensa, e faz esse apoio no valor que complementa a recompensa que você deseja. No sistema do Catarse, eu vou receber o seu apoio sem recompensa, eu vou ver que é a mesma pessoa que fez esse apoio, e eu vou combinar os seus apoios pro valor da recompensa desejada. Então, se até o final da campanha você quiser aproveitar essas novas recompensas, tem um jeitinho bem tranquilo de você fazer. E agora, vamos ao que realmente importa, qual é a nova meta estendida da campanha. Bom, lembra que eu falei no último vídeo que se a gente conseguisse chegar em R$12.000, ia valer muito a pena? A questão é a seguinte, eu refiz todas as contas, eu revi os orçamentos com a gráfica, e o que eu tinha planejado, na verdade, vai ter que ser um pouquinho reconfigurado. Mas, gente, vai ser bem melhor. A nova meta estendida do meu projeto é, se nós atingirmos R$15.000, o livro vai contar com as seguintes novidades. Um prefácio totalmente em quadrinhos, que inicialmente ele ia ser em texto, mas agora eu vou fazer uma história em quadrinhos como prefácio, inédita, novinha. E o livro vai ganhar mais 16 páginas de miolo. A proposta é incluir uma ou duas histórias das antigas, que ficaram de fora dessa edição, e mais duas histórias inéditas, que eu vou fazer especialmente para o livro. Está faltando pouco para a gente chegar nos R$15.000. Eu acho que super vale a pena. O que você acha? Galera, vocês não têm ideia do quanto eu estou feliz com a campanha desse livro. A gente já atingiu a meta, esse livro vai acontecer, ainda dá para crescer mais e garantir que esse projeto seja maior ainda. E se você apoiou, só a minha gratidão para vocês. Obrigado de verdade. Eu já comentei isso em alguns lugares, em algumas lives, mas espero que não pareça falsa modéstia, mas o sucesso dessa campanha realmente foi muito importante para mim. Foi muito legal sentir esse apoio, esse carinho da galera, ver que em poucos dias a gente já conseguiu financiar, mas não é só pelo dinheiro arrecadado. É a sensação dessa comunidade de quadrinhos, saber que os leitores curtem o meu trabalho, e o quanto que essa validação faz sentido para mim, importa para mim, porque renova todas as minhas energias para continuar produzindo cada vez mais e melhor as coisas que eu mais amo fazer. Então se você apoiou, muito obrigado. Se você ainda vai apoiar, muito obrigado. Se você não pode apoiar, mas vai dar uma força divulgando, muito obrigado também. Vocês estão no meu coração. Por hoje, é só isso no Plantão Catarse de Pieces Parte de Mim. Fique atento nas minhas redes sociais, vocês sabem onde me encontrar. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário em qualquer uma delas, inclusive aqui no YouTube. E se você já apoiou, aproveita para divulgar essa campanha para todo mundo que você acha que pode curtir o conteúdo do livro. Obrigado pela companhia até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Abração e tchau! Corta! Pieces Parte de Mim já está no Catarse. É só acessar www.catarse.me.pices para conhecer e dar o seu apoio. Valeu!